Olá meninas, estamos aqui mais uma vez para mais uma aulinha em parceria com a DrissolArts e eu vou estar apresentando para vocês agora a pecinha de hoje vamos estar aprendendo a fazer esse bebê sementinha é uma peça que eu vi em biscuit e adaptei para o EVA então eu vou ensinar vocês hoje a fazer esse lindo arranjinho que é um vaso para vocês colocarem na mesa do escritório, na cozinha, aonde vocês acharem que fica bacana então eu vou apresentar para vocês aqui os modeladores que vamos utilizar para fazer essa peça eu vou começar com esse kit oval, vamos utilizar aqui esse tamanho médio para fazer a cabeça do nosso bebê sementinha ele é um kit composto com mais outros tamanhos, mas hoje vamos utilizar somente essa parte aqui, o tamanho M vamos também utilizar esse kit, é o kit mascotinho apenas esse corpinho vamos estar utilizando hoje na nossa aula tá, e vamos utilizar aqui o nosso modelador mini pad termoplástico aonde vamos utilizar aqui os bracinhos, tá, para fazer aqui o nosso vasinho então esses são os modeladores que vamos estar utilizando eu vou começar aqui para explicar para vocês a modelagem aqui do nosso rostinho eu modelei duas vezes, tá, uma no tom pele EVA de 3mm e outra eu vou modelar aqui no tom verde, que é a parte de trás da cabeça então eu sempre corto, deixando dois dedos a mais, sobrando então eu pego aqui a minha sanduicheira, eu vou colocar aqui meu EVA para aquecer vou aguardar aqui alguns segundos enquanto amolece ali, eu vou mostrar para vocês que eu modelei também aqui eu já deixei pronto o nosso corpinho eu fiz a selagem, tá, então a gente vai reservar isso daqui e modelei aqui os bracinhos, porém eu recortei, eu não fiz selagem então vamos utilizar dessa forma então aqui meu EVA já aquecido eu vou estar aqui colocando aqui dentro, ó vou colocar aqui e vou pegar aqui e pressionar essa modelagem vocês vão utilizar tanto no corpinho é a mesma coisa quanto nos bracinhos, tá então é basicamente isso aqui para fazer a modelagem do corpinho, vocês vão modelar uma vez no pele 3mm vão modelar duas vezes o bracinho direito e esquerdo tá, e não precisa selar, apenas recortar e aqui na nossa cabecinha que eu selei aqui a parte, cortei aqui a parte de trás e vou unir aqui com a parte da frente mas eu preciso fazer aqui essa franja aqui do nosso bebê então eu vou pegar mais um pedacinho de EVA 3mm verde um tamanho menor eu vou aquecer ele aqui novamente e aí vocês vão ver que eu não vou precisar modelar ele todo eu vou modelar apenas metade aqui da cabeça é onde eu vou recortar minha franja então eu aqueço, eu estou usando aqui uma sanduicheira para fazer esse aquecimento do EVA mas em casa vocês fiquem à vontade para usar o que vocês tiver pode ser uma chapinha, pode ser um ferro de passar eu gosto muito da sanduicheira porque ela me traz mais agilidade é mais rápido para a gente aquecer o EVA então aqui já aquecido o meu EVA eu vou colocar ele aqui metade da forma e vou pressionar aqui pressionei marquei aqui eu vou reservar essa franja que é a parte da frente aqui da nossa cabeça para fazermos aqui a nossa selagem eu utilizei essa cola de contato da Drissol que vocês encontram lá no site então aqui eu fiz uma selagem simples eu passei a cola de contato em volta peguei um, recortei um pedaço do meu pele maior apliquei e tirei o excesso porém a gente não vai utilizar esse corpo inteiro já já eu mostro para vocês aqui o tamanho que a gente vai cortar desse corpinho para a nossa peça mas antes eu vou mostrar para vocês aqui como eu fiz a junção da nossa cabecinha olha, notem que eu recortei todo o excesso e aí agora eu vou pegar a cola de contato eu vou pegar aqui um pedaço de retalho de EVA para colocar aqui a minha cola em cima e aí eu vou pegar esse pincel aqui e eu vou passar essa cola em toda a volta e vou aguardar uma secagem de aproximadamente uns 10 segundos aqui como está quente hoje vai secar muito rápido se tivesse frio não secaria tão rápido demoraria mais em questão de um minuto por aí passei em toda a volta vou fazer o mesmo processo aqui nesse outro na parte da frente vem aqui e passo e nós vamos unir as duas partes tanto a parte de trás que é no tom verde quanto a parte da frente que é a parte do rostinho então eu vou vir aqui e vou passar é importante observar se passou em toda a volta porque às vezes fica algum cantinho sem cola então isso pode atrapalhar um pouquinho aqui eu já chequei está tudo ok eu vou aguardar aqui a secagem como eu falei para vocês no início eu recortei aqui eu modelei recortei os bracinhos não precisei fazer selagem então a gente vai reservar esses bracinhos aqui meninas para a gente fazer o corpinho eu vou cortar aproximadamente dois dedos então eu vou vir aqui e vou fazer isso aqui vou cortar de fora a fora reto eu quero esse tamanho de corpinho então aqui eu vou apenas nivelar agora e aí eu vou encher isso daqui com EVA picado que é para dar firmeza a esse corpinho então eu vou pegar aqui um pouquinho do meu EVA picado é pouca coisa eu vou colocar aqui dentro ó não pode transbordar porque senão fica ruim para a gente fechar então eu tenho que dosar aqui mas ó é pouca coisa vou tirar aqui esse aqui é só para dar uma firmeza aqui no nosso corpinho aí eu vou pegar um pedaço de pele tá para a gente fazer esse fechamento aqui como é que eu faço esse fechamento? eu vou utilizar aqui agora a cola de contato tá eu vou pegar aqui a minha cola de contato e vou passar aqui em toda a volta ó toda a volta vou pegar aqui um pedaço do meu EVA e vou encostar aqui ó e vou segurar e vou aguardar a colagem total ó vou aguardar aqui alguns segundos para eu poder tirar esse excesso aqui enquanto isso aqui cola eu vou unir aqui a minha cabecinha então eu sempre começo por aqui ó eu venho aqui ó e vou juntando e fechando delicadamente tá ó para ficar bem fechadinho aqui na nossa cabeça pronto fechei aqui eu vou fazer aqui essa junção aqui ó para ficar mais fechadinho então eu me certifico aqui que está bem fechado ó de fora a fora ó é importante tá que fique bem seladinho para que essa cabeça ela não venha abrir ó aqui ainda precisa dar um biliscãozinho para ele ficar mais fino ó feito isso aqui eu vou tirar qualquer excesso aqui que tenha ficado ó nivelando aqui a minha cabecinha então a minha cabeça aqui ela já está pronta nossa cabecinha fechada eu vou reservar ela aqui vou tirar esse excesso aqui do corpinho então eu venho aqui ó circulando com a minha tesoura em pé ó toda a volta rente aqui ó e tiro pronto meu corpinho está fechado ó e está firme eu vou reservar o meu corpinho aqui e vou fazer aqui agora a parte da franja aqui da nossa cabeça então eu vou utilizar aqui essa parte do modelador aquele EVA que eu modelei que eu disse para vocês que era franja eu coloquei aqui e peguei um lápis e risquei aqui aproximadamente para retirar aqui esse excesso mas isso não significa que já vai dar certo eu vou recortando e vou medindo aqui na minha cabeça então eu venho aqui em cima da minha marcação ó e vou colocar aqui agora na minha cabeça para ver ó aonde eu tenho que colar e aonde eu tenho que recortar ó então eu venho aqui eu vou tirar mais um pouquinho aí eu marco aqui pela parte de trás ó para tirar esse excesso pronto e aqui eu vou recortar agora aqui eu fui tirando 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 e medindo até chegar aqui nessa posição então aqui agora eu vou pegar minha cola instantânea e eu vou marcar aqui de um lado eu vou colar só a ponta porque eu vou vir aqui ajustando essa franja ó então primeiro eu começo aqui pela ponta ó e aí agora sim colado de um lado eu vou passando aqui a cola ó em toda a minha peça e vou assegurar que ela vai ficar aqui ó fechadinha e aqui agora eu vou fechando aqui atrás ó até ela ficar toda coladinha aí se ficar algum pontinho aqui que não pegou cola a gente vem com o bico aqui da cola e encosta ó ela já cola fechou a gente vai fazer aqui o sombreamento agora do rostinho e da cabeça ó rostinho é isso daqui então vamos reservar aqui agora pra fazer aqui a pintura da nossa cabeça eu vou dar uma dica pra vocês aqui tô utilizando aqui um bloquinho e eu vou usar aqui dois tons de tinta é a amarelo ocre e a verde muslo pra fazer o sombreamento então eu vou pegar aqui meu pincel pituá eu vou começar aqui pela parte do rostinho então eu vou colocar aqui um pouquinho de tinta ó coisa pouca e vou dar uma sombreada aqui em volta desse rostinho antes eu vou tirar aqui o excesso olha uma dica pra vocês usarem a tinta olha nesses bloquinhos porque depois você destaca e joga fora esse aqui é um bloquinho velho que eu tinha aqui né no mercado aí existe umas paletas descartáveis mas são muito caras então a gente utiliza aqui esse bloquinho eu vou vir aqui agora ó tô descarregando aqui bem suave eu vou começar por essa parte aqui ó debaixo da cabeça ó e venho aqui só pra dar uma cor mesmo e venho aqui na testa rente a franja ó bem simples se ficar forte é só passar o dedo aqui ó pronto aí agora eu vou vir aqui com a minha tinta verde musgo tá nós vamos fazer aqui agora na nossa cabeça vou tirar aqui o o excesso e aí eu vou começar aqui delicadamente que é pra não sujar aqui meu rosto ó vem aqui nessa ponta ó no meio eu não passo sombra vou fazer aqui agora aqui meninas ó tô terminando aqui de sombrear ó aqui no meio eu fiz um zigue-zague porque eu tenho que deixar umas nuances aqui da cor mesmo do EVA pra depois a gente vir com uma luz aqui então ó é isso aqui que eu quero então eu reservo aqui a cabecinha e aí eu vou voltar aqui ó os meus bracinhos com a tinta ocre eu já tinha sombreado com o meu pincel aqui sujo eu vou vir aqui agora nesse corpinho ó e vou dar só uma uma sombreadinha ó nas costas que vai ficar visível ó e aqui no peitoralzinho onde vai aparecer ó entre o pescoço e isso aqui aí pra fazer aqui as folhas da cabecinha do nosso bebê semente eu utilizei aqui um aplique da nossa loja mas caso vocês não tenham um aplique igual ou parecido a esse vocês podem recortar recortar três folhinhas tá tamanho médio aproximadamente essas aqui tem cinco centímetros cada uma então vocês podem recortar e montar né ou se vocês tiverem um modelador de folhas também vocês escolhem um menor e faz aqui essa montagem então aqui com o meu pincel sujo olha eu vou vir aqui ó sombreando elas aqui na borda também ó sempre nas laterais tá sempre nas laterais ó não tem muito ficou forte a gente desgasta aqui um pouquinho ó venho aqui desse outro lado eu vou fazer isso frente e verso tá então eu faço na parte da frente e faço na parte de trás ó nas duas laterais aqui já tem uma uma vida aqui depois a gente vai fazer uma luz aqui nas peças ó e é isso aqui aí eu venho aqui agora ó aqui eu emendei dois apliques pra ficar mais grossinho né porque meu aplique era EVA de dois milímetros mas vocês podem cortar ou modelar no EVA de cinco por quê? porque essa folha ela tem que ficar bem firme pra ela ficar em pé na cabecinha aqui a gente não utiliza arame então é só colagem mesmo na cabeça então não vai ter palito não vai ter arame não vai ter nada disso a gente vai cortar aqui o caule e vai colocar na cabecinha então é importante aqui também ó nessa voltinha vocês sombrearem tá pra ficar bonito dar uma nuance bonita aqui ó então feito isso aqui a gente vai montar aqui agora a nossa cabecinha tá mas pra gente poder montar a gente precisa agora as peças todas secas fazer aqui uma luz então eu vou pegar aqui uma tinta branca pode ser PVA ou acrílica eu tenho aqui eu tô usando aqui uma acrílica aqui agora ó finalizando aqui o sombreamento tá com o pincel de pintar tinta acrílica em alguns pontos aqui da cabeça e aqui da minha franja eu dei aqui uma luz branca eu vou fazer a mesma coisa aqui no meio das minhas folhas ó vou vir aqui nesse meio ó com o pincel ó frente e verso ó dou uma nuancezinha aqui só no meio ó como é que já ficou bonito e aí eu vou pegar aqui agora minha tesoura e eu vou cortar isso aqui bem na base aqui ó pronto vou deixar aqui no ponto vou finalizar aqui o sombreamento aqui nos bracinhos ó dando uma luz também pouca coisa aqui na minha no meu corpinho eu vou vir aqui no peitoralzinho ó e vou fazer também nas costas também aqui eu dou uma que vai ficar a amostra pronto feito isso daqui nós vamos começar agora a montagem aqui então vamos centralizar aqui ó a nossa cabeça tá no nosso corpinho então eu venho aqui no meio coloca a cabecinha de frente pra mim e venho aqui e marco então eu vou passar a cola aqui antes é vou passar aqui cola instantânea ó uma quantidade generosa vou segurar firme aqui e vou aguardar aqui a secagem eu vou utilizar aqui agora a cola instantânea pra colar o meu bracinho eu já colei um aqui de um lado e aí eu vou vir aqui agora do outro lado e vou passar aqui circulando aí eu venho aqui ó abaixo aqui na divisa da emenda aqui do corpinho ó e colo e seguro ó eu quero que ele fique assim fechadinho feito isso aqui eu vou pegar aqui agora a minha folhinha e rente aqui ó eu vou colar então eu vou passar a cola aqui nessa ponta vou centralizar aqui ó centralizei agora eu vou passar um pico aqui nessa folhinha que é pra ela dar sustentação aqui na cabeça pronto olha aqui e aí a gente vai fazer aqui a marcação dos olhinhos então eu sempre coloco meu dedo aqui no meio e aí eu venho aqui com lápis ó eu vou marcar aqui como se fosse um assento ó aí eu tiro meu dedo e olho se não tiver bom eu apago e faço de novo aqui ficou perfeito eu só vou aumentar aqui um pouquinho ó pronto e aí eu vou pegar aqui uma tinta acrílica um pincel filete a tinta preta um pincelzinho filete e nós vamos circular essa marcação aqui do olhinho aqui agora eu fiz um lado eu vou fazer aqui o outro pra vocês verem eu circulei aqui a minha marcação ó com a tinta preta deixa eu colocar aqui vão circulando aqui ah mas eu não posso usar um outro formato de olho pode e aí aqui eu faço umas pestaninhas aqui ó bem suaves ó vou fazendo aqui as pestaninhas eu tô usando aqui tinta acrílica preta ó vou preenchendo aqui se ficar fraco eu venho carregando a tinta e é isso daqui aí aqui agora eu vou fazer uma boquinha ó e vou fazer aqui um narizinho ó pronto tá pronto aqui o nosso roxinho e aí eu vou pegar aqui o blush e vamos dar aqui uma cor pras nossas bochechas é enquanto tava desenvolvendo aqui essa peça no EVA é eu vi que com o kit oval a gente consegue fazer esse mesmo modelinho tamanho menor então dá pra fazer ponteiras dá pra fazer arranjo de mesa com a cabecinha maior do kit oval então fica a dica aí se de repente vocês precisarem fazer uma uma festinha alguma e quiser usar essa peça na decoração vocês podem aumentar ou diminuir com o kit oval tá porque como ele tem peças maiores e menores da que eu usei então dá pra fazer ponteira dá pra fazer essa cabecinha maior ó já dei aqui uma cor aqui nas minhas bochechas eu vou agora pegar aqui meu pinta bolinha e vou fazer umas marcaçãozinhas aqui branco tirar aqui a tinta na minha folha ó vou vir aqui com três pintinhas aqui venho aqui do outro lado ó então agora a gente vai montar esse arranjo pra montar aqui esse corpinho pra ele fixar eu tô utilizando essa peça que é uma peça em madeira isso aqui é uma tampa pra aquelas tampas de metal que vem naqueles vidros de azeitona essas tampas aqui eu mandei fazer há muitos anos atrás aí eu achei algumas perdidas ali ainda e elas deram certinho pra essa peça porque como eu preciso colar essa peça aqui e ela tem que ter uma parede pra eu colocar o musgo em volta então ela deu super certo então eu vou pegar agora e vou colar ela aqui no centro dessa tampa bom agora com a minha cola quente eu vou passar aqui a cola ó só aqui embaixo do meu corpo no meio ó vou vir aqui eu vou centralizar aqui meio a meio da tampa pronto e aí pra fazer aqui o acabamento em volta eu vou utilizar esse musgo aqui ó ele é um musgo seco tá eu começo aqui pela parte de trás eu vou colocar cola quente aqui de fora a fora e vou pôr esse musgo ó tô colocando cola quente aqui circulando aqui o corpinho pronto e aí eu venho aqui com um pouco de musgo ó e vou encaixando aqui dentro depois eu vou aparar esse musgo pra ele ficar rente aqui a minha tampa pronto vou fazer aqui a mesma coisa na lateral ó eu só quero meio corpo à mostra então eu circulo aqui com a cola quente bastante cola pra ficar bem fixo aqui o musgo ó e eu venho aqui colocando ó em volta é bem fácil ó tiro aqui o excesso e vou encaixando aqui as pontas ó aqui pra dentro ó notem que ficou aqui metade do corpinho a amostra então eu vou encaixando aqui o que não der pra encaixar a gente corta ó e dá aqui o remate então eu venho aqui com a tesoura ó e vou tirando esse excesso que ficar aqui saliente aqui pra fora dou uma parada no musgo ah mas eu não tenho essa tampa aí vocês podem fazer numa lata aí vocês podem pegar a tampa de uma lata né algum objetozinho que seja jocado pra poder vocês fazerem essa caminha aqui de musgo ó aqui eu vou botar um pouquinho de cola e vou botar o musgo por cima porque ficou aqui mostrando aqui a cola então o acabamento é muito importante a gente não pode deixar a cola amostra então feito isso daqui ó está pronto aqui o nosso bebê sementinho aí eu vou explicar pra vocês o que que eu fiz aqui com essa outra peça eu peguei aqui é um vaso de argila é um vaso de argila que eu tinha aqui velho sujo veio naquela cor natural do barro eu pintei de marrom depois eu dei um chuvisco aqui de branco peguei aqui uma fita de algodão que eu tinha aqui colei aqui em volta fiz uma florzinha de papel tá com um cordãozinho sem ser encerado e coloquei aqui no acabamento da junção da fita e aí eu peguei aqui o meu bebê sementinha e coloquei aqui dentro então aqui automaticamente ele virou um porta treco né eu posso usar só a peça assim também pra decorar uma mesinha de centro um cantinho da sala da cozinha enfim onde vocês acharem que fica legal tá mas caso vocês queiram esse vasinho aqui é aqueles vasinhos que a gente compra em floricultura eles são baratinhos é em torno de 4 reais esses vasinhos aqui esse aqui é um pequeno então ó é só comprar pintar que eu usei tinta acrílica marrom e chuvisquei de branco com a acrílica branco também e aí meninas tá pronta aqui a nossa pecinha fica um charme a nossa peça aqui dentro desse vasinho olha então fica muito bacana dá pra vocês produzirem aí pra decorar mesas festas arranjos né no tema floresta no tema flores dá pra usar em vez de botar só as folhas dá pra colocar umas flores aqui também então dá pra vocês capricharem aí na decoração então eu fico por aqui essa aulinha foi uma parceria com o ateliê Drissol Artes tá todos os modeladores que nós utilizamos vocês encontram lá no site www.drissolartes.com.br eu sou a Jonaína no sino do ateliê Menina Traquina e eu espero que vocês tenham gostado quem gostou compartilha e dá um like aí na nossa aulinha até a nossa próxima aula eu sou a Jona eu sou a Jona